Senhor Presidente, eu começo por agradecer à senhora e aos senhores deputados as perguntas que me foram dirigidas e dar nota em jeito também de encerramento deste tema aqui hoje de que de facto há um enorme consenso em torno desta matéria. Só o Partido Socialista parece viver num país das maravilhas em que isto não é uma realidade. Todos os grupos parlamentares, todos os deputados não inscritos sublinham a importância de avançar com esta matéria e de pararmos de fingir que há datas possíveis e imaginárias ano após ano para a publicação da legislação para os solos. Isto é por demais evidente e hoje fica marcado e claro para todos que o Partido Socialista e o Senhor Ministro Matos Fernandes têm que ir desenterrar o para os solos a algures para realmente o publicar. Eu sei que é fácil também ao Senhor Ministro Matos Fernandes enterrá-lo, que o Ministério está em Lisboa, o Senhor Presidente da Câmara Medina não está preocupado com a matéria também, não é nada que o preocupe, prometeu também um tal mapa dos sítios contaminados e passado 4 anos também nada fez. Há esta dissintonia óbvia que os Senhores Deputados assinalam, uma dissintonia discursiva não só com aquilo que diz o Portugal da Presidência da União Europeia, com o Governo, com as Câmaras, não, o que existe é o Governo diz uma coisa e depois faz outra na realidade. E isso tem que acabar, Senhor Presidente. Agradeço muito ao Partido Socialista que possa levar o recado desta Assembleia ao Senhor Ministro, porque a verdade é que Portugal não pode esperar mais. Muito obrigado.